Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca Pois metade de mim é o que eu grito, e a outra metade é silêncio Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante Pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece Nem repetida com fervor, apenas respeitada Como a única coisa que resta de um homem inundado de sentimento Pois metade de mim é o que eu ouço, a outra metade é o que eu calo Que a minha vontade de ir embora se transforma na calma e paz que mereço Que a atenção que me corrói por dentro seja um dia recompensada Que metade de mim é o que eu penso, a outra metade é um vulcão Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância Pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade nem sei Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito E que meu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba E que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer Pois metade de mim é a plateia, a outra metade é canção Que minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também Que minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é um vulcão